Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Jax, qual a tua opinião sobre a iluminação pública em TAPS? Olha, meu amigo, a iluminação pública em TAPS, desde que o Thomas Edison inventou a lâmpada, a gente pode se dizer que é precária. Lógico, devido a vários sistemas do seguinte sentido. Às vezes não tem material, que é a lâmpada, às vezes não tem o caminhão, que é para fazer o serviço. E eu posso te dizer o seguinte, algumas pessoas que vieram e me falaram, até a minha vizinha mesmo ali ficou dois meses, aqui em plena Avenida Getúlio Vargas, dois meses sem lâmpada, na esquina dela, na esquina dela, aqui bem na esquina, com a Getúlio Vargas, com a Adílis Peixoto. E ela tinha um comércio dela, que foi assaltada duas vezes, inclusive, nesse período. E fechou o estabelecimento dela. Ela não aguentou. Não vou dizer para vocês que devido à iluminação pública, sem dúvida, mas que tudo ajuda, para o meliante se aproveitar da situação, está escuro, uma senhora sozinha com comércio, vão aproveitar, entendeu? Mas o outro senhor também no balneário, que me citou que a lâmpada dele fazia três meses que não trocava, aí um dia ele foi na prefeitura, aí o caminhão estava arrumando as lâmpadas do carnaval, aí disseram para ele que não podia trocar a lâmpada lá do poste dele, porque estava trocando a lâmpada do carnaval. Ele me contou, foi indignado na prefeitura, não é fácil, mas é bom ficar atento sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí